Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E agora eu estou catando ferro. E na última, última episódio aqui, eu passei o dia assim, andando procurando coisa. Fiz, fiz, umas coisas que não são muito interessantes. É só o começo dessa saga. A única coisa triste é que essa é meu... A única coisa triste é que a minha câmera só grava mais de 10 minutos. Então fica chato, fica grama de 10 em 10 minutos. Talvez eu tenta ver algum jeito de gravar a luz e a luz. Um pouco mais do que... Ela não drogou couro? Tudo bom. Eu pego mais. E aí... Ficou lá. Será que dá pra fazer um barco? Vamos fazer um barco. Não sei o que sai, deve estar aí. Mas não dá outra coisa. Não dá chato. Alguma coisa. É assim que faz barco? Não faz barco? Ah, preciso fazer uma pão antes. Tudo bem. Faz uma pão. Agora eu peço uma cara. Pronto. E agora? E agora? E o barco? Aqui o barco já está pronto. Pronto. Então, bora lá. Agora eu peço um barco, viu? Alguma coisa. Pra deixar a série um pouco melhor, né? Vamos lá. Que coisa. Eu tava... Desculpa. Eu bati num microfone. Se deu um baú de olho, olha. É isso aí mesmo. Eu tava vendo a saga de Minecraft do Felipe de Itaú. É legal, gente. É engraçado. E também... Tipo, minhas roupas. Esses... Cares diferentes. Esse negócio aqui. Não tem nada pra falar de onde ele tem. Lá tem. E... Sei lá. Deu vontade de gravar aqui. Ali tem um... Barco? Eu sei lá que tem ali. Ah, não. Poxa. Tá. Como que eu posso fazer o barco? Ah, cara. Tem alguma coisa demais. Mas... O que é que ele... Será que ele tem melhorar também? Um barco. Tá. Tá. O que é ali? O que é que ele tem? Foi. Ali tem as carinhas chatas. Deixa eu respirar aqui. Tá. Vai do banco. Aqui Aqui Nossa Só caiu Meu deus, meu deus, meu deus Estou morrendo Não Não Será que tem mais um mole dentro? Ai, ali vem esse Cara Chato Caramba 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 Meu deus do céu Não Bota meu bar aqui Não consigo pegar esses paulhos Ah, não quero morrer não Caramba Caramba Aqui não tem a vila dos cogumelos Pegar o cogumel pra fazer suco Ai Oi O que que maria pôs, gente? Tem um fundo, gente Essa terra assim O que que maria pôs, gente? Tem um fundo, gente Vai Acho que peguei Dá pra fazer soco Eu já tenho isso Já tenho isso Só falta pegar madeira Mas bora pegar mais cogumelos Que aqui eu só pego cogumelo Acho que é uma das coisas que mais dá vida Tirando a dourada, né? Eu acho, não sei se vocês... Se eu tô errado, eu comentei qualquer um, não sei. Mas pra mim, eu acho que tá soco aí. Ok, já peguei. Ah, eu vou entrar no barco, porque é soio de noite, meu Deus. Eu tô até com sono aqui. Tô com sono aqui já. Ah, solta. Tô comentei um... Vamo lá. Ai, por favor, meu. Ah, não. O que que eu dropei? Ah, eu dropei peixe. Oh, pai, do céu. Pera aí, mas as coisas deve... Acabou, meu Deus. Nossa, legal. Oh, meu Deus do céu. O... 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 Ai, não. Tá aí. Peguei. Vou coiko. Mar transplanté o golfinho. Pode ir eu. Pode ir. Foi noite, eu gosto muito de baixo. Depois de tomar os animatórios mesmo, depois eu tenho uma luz que foi embaixo. Gente do céu, eu estou... Ah não, dropeia de novo o coilo. Eu sou muito bom. Ah não, ele matou o golfinho. Ah não, dropeia de novo, é muito bom. Ah não, dropeia de novo, dropeia de novo, dropeia de novo. É muito estranho, eu não sei se isso existe na vida real, mas é muito estranho. Eu acho que isso não acontece na vida real. Eu vou pensar que eu estou fazendo aqui. Vamos ver se você, depois, eu vou ver se vai-nos. Ok, então eu vou pegar aqui. O que é isso? O que é isso? Quando acabar o vídeo... Sei lá... Vai começar outra? Achamos uma terra aqui... É um deserto? É um deserto? Próxima episódio... Como esperar o deserto?